Olá, seja bem-vindo ao Minuto LFTV, onde a gente traz os principais destaques da semana. Confira! A Faculdade Uninassal está ofertando mais de 10 mil vagas em 175 cursos gratuitos de qualificação profissional. O curso pode ser uma forma de aumentar as chances do interessado no mercado de trabalho. O link para inscrição e matéria completa você confere no nosso site, lftv.com.br. Esta semana, um vídeo que circulou nas redes sociais sugere que as obras na Feira Municipal de Lauro de Freitas já estão quase prontas. Nossa equipe esteve no local e tentou contato com a Prefeitura, mas não obteve retorno. Em homenagem ao Dia do Homem, comemorado na última segunda-feira, uma clínica de Lauro de Freitas abriu 100 vagas para atendimento gratuito de homens com esgotamento físico e mental relacionado ao ambiente de trabalho. As vagas devem ser preenchidas até hoje. E a dica LFTV para o seu fim de semana é conhecer a fábrica e cervejaria Proa. A empresa que fica aqui em Lauro de Freitas tem se destacado no mercado de cervejas artesanais baianas. Vale a pena visitar. O Minuto LFTV fica por aqui, mas não deixe de acessar o nosso portal e redes sociais para se manter informado. Para enviar uma sugestão de pauta, basta entrar em contato com a nossa equipe pelo número de WhatsApp 992301642. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.